A CIDADE NO BRASIL Último dos últimos em distribuição de renda. Neste país de desiguais onde eu vivo, qual é o meu lugar? Qual é a minha identidade? Quais as minhas respostas? As minhas desigualdades? O que é meu nesse país? A minha vida. A minha profissão. Para os meus filhos eu quero ter minha vida. A minha família é ele. Ai, minha casa. Adoro minha casa. Meu mesmo? Não tenho nada. Meu marido. Meu país é... Dentro do meu próprio casamento. Minha vida é problemática. Só que era um desejo meu, muito. Ai, meu maior sonho, assim, é... O meu sonho é ter um filho, de cuidar do meu filho. Sonho, sonho. Minha saúde. O meu corpo. O corpo? É, o corpo é meu. O corpo é o meu, é eu que sei que eu sinto. O corpo é o maior, é eu que se não... E aí O corpo é meu. Amém. Olha. Por que as mulheres se esterelizam? Porque os filhos é só a mãe que toma conta, ela tem que trabalhar, não tem com quem deixar. Só aqui nesse hospital nós atendemos cerca de mil casos por ano de complicações de aborto. Porque grande parte desses abortos são feitos por pessoas desqualificadas e é por isso que acontecem tantas complicações, pela imperícia e pela negligência dos aborteiros. As complicações mais comuns são a infecção, a hemorragia e a perfuração uterina, que pode levar inclusive a esterectomia, às vezes em terra-idade. Já a infecção pode ser desde leve até muito grave, em casos extremos, levando ao choque e à morte. Pombos, agreste nordestino. Uma das muitas frentes de emergência criadas pelo governo do estado de Pernambuco. 25 mulheres cavam um enorme buraco na terra seca. Talvez um dia, quando chover, o buraco se transforme em um açude. Enquanto a chuva não vem, elas continuam cavando. Saem de um buraco e entram no outro. Dessas 25 mulheres, apenas 4 não são esterilizadas. 21 fizeram ligação de trompas. Eu fiz porque eu aqui mesmo não tinha a condição de que eu amo o filho. Pobre não tem a condição de que eu amo o filho. Eu fiz. Eu fiz porque eu era muito doente. E o problema no hemorragia. Tive o novo filho, pois nós hemorragia que eu tive. Porque a brinca vontade não paga mais nada. Mercado de trabalho. 8 horas por dia cavando a terra. Salário, 14 dólares e meio por mês.